Nós não somos objeto, nós temos a nossa cultura, nós temos as nossas tradições, nós temos um povo e hoje eles não estão respeitando as lideranças. Quando a gente se depara com esse conhecimento do tamanho que é essa situação do gás hoje, é uma coisa que espantou nós e nos assustou bastante, porque a gente não estava acostumado a ver esses tipos de empresas não governamentais extraindo esse gás. E com isso eles estão trazendo um grande prejuízo para os povos indígenas dessa região. Os grandes barulhos das grandes máquinas, das carretas, dos carros. Nossa, a gente já não caça mais onde a gente caçava próximo. Por quê? Por causa do barulho que afugentou essas caças. Hoje a gente anda mais de 20, 30 quilômetros para caçar. faz a situação do tráfego no rio. Grandes balsas, grandes guindartes no meio do rio que estão surgindo. E uma outra coisa que a gente tem observado, que nos últimos dias agora, a gente tem sofrido com aquelas grandes clareiras de queimação de gás. Isso tem assustado muito a população indígena, por quê? Porque aqueles que não têm o conhecimento da realidade, eles acabam correndo e ficando dentro de casa como se eles estivessem em cativeiro, com medo. Porque eles não sabem o que é aquele fogo, né? Pensa que está vindo para destruir e na verdade está vindo mesmo para destruir. Essas empresas, elas trazem também a prostituição para nossos indígenas. Elas trazem as drogas para os nossos indígenas. Eu estou falando de drogas pesadas mesmo, que já houve casos de indígenas passar mal e a gente levar para o hospital. É isso que eles estão trazendo até agora para nós, né? E eles não estão trazendo nenhum benefício, não estão trazendo um desenvolvimento sustentável. Que nós, povos indígenas, hoje, para a gente dar um combate também, a gente precisa se unir. Nós precisamos se unir porque se a gente não se unir, a estratégia de todos os governos é que a gente fique fraco brigando entre si e nós se afastemos um do outro e eles consigam dominar todos os povos. E eu deixo essa mensagem aqui, que é uma mensagem de união e somar junto com esses parceiros que estão nos ajudando a combater essa exploração de petróleo e gás dentro das terras indígenas. Legenda Adriana Zanotto